No próximo sábado, dia 25, ocorre um mutirão de mamografia e exame preventivo de câncer do colo do útero em Caxias do Sul. A ação que visa ampliar a oferta de atendimento ao público feminino e chamar atenção para as doenças que podem levar à morte, integra a programação do Mês da Mulher, promovida pela Secretaria Municipal da Saúde, com previsão de início às 9h e encerramento às 15h. Todas as unidades básicas de saúde da cidade estarão de portas abertas, exceto o Parque Oasis, devido às obras que ocorrem no local. As mulheres poderão procurar as UBSs para realizar exame preventivo de câncer do colo do útero, o Papa Nicolau, e solicitar mamografia, mulheres a partir de 40 anos. Também haverá consultas médicas e odontológicas previamente agendadas para as mulheres, além da oferta de vacinas e outros públicos. Conforme o ginecologista e obstetra e diretor de gestão, planejamento e políticas de saúde da Secretaria Municipal da Saúde, Dino de Lorenzi, algumas mulheres estão com os exames em atraso, com cerca de um ano ou mais. O mutirão servirá para colocar os exames em dia, com prioridade em mulheres na faixa etária entre 25 e 60 anos. Além disso, ele explica a importância de manter a saúde em dia com os exames preventivos para prevenir doenças como estas. Nós temos como população prioritária mulheres de 25 a 64 anos que estão com seu exame de prevenção do câncer do colo uterino, ou preventivo, ou Papa Nicolau, há mais de um ano. E as mulheres que têm 40 anos ou mais que estão com sua mamografia também realizada, a última, há mais de um ano. Essa população é prioritária no sentido de reduzir a nível de população a mortalidade por essas doenças, pois o câncer de colo uterino e o câncer de mama são os que mais matam as mulheres. Se comparado com dados dos últimos anos, Caxias do Sul apresenta estabilidade na mortalidade por câncer de mama e colo uterino. No ano de 2022, ocorreram na cidade 13 óbitos por câncer do colo uterino. Já o câncer de mama vítima ou 54 mulheres no ano passado. O doutor Dino ainda destaca que o que foi preocupante nos últimos tempos foi a baixa procura pelos exames, em virtude da pandemia de Covid-19. Houve uma coisa que nos preocupou, pois com a pandemia a gente teve uma queda da procura dos serviços de saúde, tanto privados quanto públicos, para a realização do exame de prevenção de câncer do colo uterino e de mamografias. Aos poucos estamos recuperando esses números, mas a gente ainda não atingiu os patamares de coleta ou de solicitação de exame prévios à pandemia. Há um estudo brasileiro que mostra que em todo o país houve uma redução ao redor de 18% do número de mamografias realizadas no período da pandemia. Então a gente sabe que é uma doença que não está controlada, não está descontrolada, porque há uma variação de casos na última década que mostra uma estabilização, mas a gente busca um declínio, uma queda do número de ocorrências. O mutirão ocorre no sábado das 9 às 15 horas em todas as UBSs, exceto Parque Oasis. Serão oferecidos exame preventivo de câncer de colo de útero, solicitação de mamografia para mulheres de 40 anos ou mais, vacina contra HPV de 9 a 14 anos. Mais detalhes podem ser conferidos no portal Leovê. Repórter Alice Correa, redação leovê.com.br Leovê.com.br